Bom, vamos continuar com o mesmo celular, é o Granduz A tela inicial dele é essa, ou a tela de bloqueio dele é essa aqui E a tela inicial é essa aqui, eu já tenho um vídeo falando como eu personalizei ele, o nome do vídeo é como usar o aplicativo Cocopa, um negócio assim, eu não lembro como tá o título direito Mas é o vídeo do Cocopa, é esse aplicativo que eu deixo assim Na tela inicial eu deixo aplicativos que eu mais uso Tem o Youtube, o Tumblr, o tradutor, a Play Store Alarme, isso aqui eu não sei como se pronuncia, é esse aqui É o E-R-E-R-T, um negócio assim Calendário, câmera, mensagem, Gmail, Twitter, música, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram E aqui embaixo tem telefone, contato, WhatsApp e o Chrome Aqui tem um joguinho que eu tô jogando bastante, é o Templer Room E aqui configurações e galeria E aqui é um widget de um aplicativo Bom, o menu eu deixei todos em pastinhas agora A primeira pastinha que tem aqui é de redes sociais Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram E Youtube Não sei como fala isso aqui Snapchat, Twitter, Tumblr E esse InstaFallon é pra você ver quem, os seguidores, quem te deu Quem vai seguir você, quem você segue e não te segue e tudo mais Eu tô regravando esse vídeo, vocês vão perceber por causa da minha unha que tá diferente Porque deu erro no ódio do outro, então eu tenho que refazer Mas então Na palestra de fotografia Tem esse Bucketpick Que é pra colocar aqueles fake bucks na foto De coração, aquelas bolinhas E tem muitas variedades aqui Esse Cimeira é um editor mais normal Ele tem colagens, tem efeitos e tal Esse PixArt dá pra fazer muita coisa nele E todos esses treinos que é gratuito Esse Foto Mirror é pra fazer aquela foto espelhada Esse Studio é pra colocar aquelas frases prontas, desenho e tal Esse VSCO Cam é mais pra efeitos Ele tem poucas efeitos, mas eu gosto dos fake deles e não desentala Mas ele pode comprar a versão Pro E pegar mais efeitos Mas isso eu não comprei Esse álbum de light Ele é pago Muita gente conhece ele e gosta Ele é um dos que eu mais uso Essa aqui era a dele aqui embaixo E aqui fica os efeitos Ele tem muitos efeitos Tem tipo essas três pastinhas aqui Aí aqui tem um pouco E aqui tem mais um pouco E aqui mais um pouco Nessa álbum aqui tem uns efeitos de luz E aqui pode colocar aquelas poeirinhas Quando a gente pergunta Olha E é nesse aplicativo que faz isso E aqui tem Esses shapes aqui Pra colocar na foto assim ó Aí aqui ajusta de transparência No PixArt dá pra fazer isso E tem mais variedades Esse HDR câmera é pra tirar foto em efeito HDR E ele é pago O Afterlight também Esse é o Beautiful Mass Ele tem poucos efeitos E tem mais pra ajustar a foto mesmo E dá pra fazer colagens também nele Esse Photo Studio Pro Eu não mexo muito nele Vou ver o que eu vou fazer com ele Ele é pago Eu tô tentando mexer nele Mas eu não gostei muito Esse FaceTune é pra tirar foto Com a pele bem lisinha A pele de bebê e tal Esse Line Camera Ah, o FaceTune é pago Esse Line Camera É pra Dá pra tirar a olheira também com ele E ele é gratuito E tem efeitos que eu gosto muito dele Esse Cocop é o que faz aquilo na pele inicial Pra personalizar o celular Esse teclado aqui É um teclado diferente Que tem emotions e tal Esse do Speedbuster Eu baixei mais pra deixar o celular assim rápido Quando tá travando e tal Esse iPhone original É Tox De notificações, chamadas E alarme Esse DIY Looker É pra personar a tela de bloqueio E esse é papelook É pra Colocar a senha nas coisas E esse Shazam aqui em música É pra reconhecer uma música Quando você não sabe qual é a música Você clica em Shazam E ele vai te dar o nome da música Aqui na pasta Outros Tem a Bíblia Tem o Tags for Likes Que é pra Ele mostra as tags mais Que tá usando no Instagram Esse download é pra Baixar fotos do Instagram Esse Tecnonutri é pra te ajudar Ou a engordar Ou a emagrecer Você vai colocar as suas informações lá E ele vai gerar uma Tipo uma dieta pra você App do dia É pra Dar um aplicativo Que é Que é pago E todo dia ele vai te dar um aplicativo E vai virar gratuito Pra você baixar Esse Homem Log É um calendário feminino Esse emissente é pra ganhar créditos É... Eu só consegui uma vez Eu... É... Eu não gostei muito dele Vou desinstalar É... E eu consegui uma recarga de R$14 Esse Magic Magic É pra Senha de Wi-Fi público É... Tipo não casa de vizinho e tal É... Tipo lugares públicos Tipo restaurante E... Essas coisas Aqui em utilitários Tem o calendário Que é esse calendário fofinho aqui É... E tem o tradutor Ah, e esse Norton aqui É o meu antivírus E esse Movit É pra aprender a... É... Ele te ajuda Andar de metrô Ônibus E... Trens Aqui na internet Só tem o Chrome Ou a Play Store Navegação internet Esse é o Automático e Cal É pra gravar chamadas E aqui em Game Só tem esses dois Esse aqui é o que veio no celular E esse Temporum Eu baixei É aquele do Homem Correndo lá E meu recorde dele foi quase 4 milhões Então é isso, gente Se gostou Clica aqui embaixo em curtir Se inscreve no canal E sugestões de vídeo Aqui embaixo nos comentários Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau